No mês de fevereiro o parlamento catarinense retoma a rotina de sessões, audiências públicas e reuniões de comissões. Mais de 600 projetos seguem em tramitação na casa e serão avaliados pelos deputados. Um dos temas que deve mobilizar os debates ao longo desse ano é a segurança nas escolas. O assunto continua na pauta da Alesc com análise das propostas já apresentadas pelo Integra, comitê criado pelo parlamento e outras 30 instituições.